Por que se amortinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Mas aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro e os despedecerá como um vaso de oleiro. Agora, porém, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não ire, e pereças no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Salmo 2 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 Salmo 2